E aí galera do curso de guitarra online, beleza? Aqui é o Daniel Sherman e hoje eu vou fazer um tutorial, uma explicação da música Lindo Éz e tem uma outra que é Só Quero Ver Você, é uma versão daquela banda Livres do Juliano Son e é uma música mega fácil, isso é muito fácil é muito fácil gente, é muito fácil, realmente muito fácil por quê? Porque ela tem quatro acordes, né? E aí depois ela tem uma mudança que tem uma coisa que eu ensino no curso de guitarra online, que a maioria dos cursos também ensino, enfim que é a questão dos acordes relativos e tal e aí é uma pequena mudança que faz toda a diferença na sonoridade mas antes se inscreve no canal, faz esse favor pra mim porque isso me ajuda muito e ajuda a espalhar música pra galera, beleza? e também conhece o curso de guitarra online e eu vou deixar aí um aluno muito bacana falar sobre o curso de guitarra online que é o Valdo, um aluno meu que tá evoluindo pra caramba então fala aí Valdo, o Valdo que é de São Paulo e já faz aula comigo já tem um tempo e deixa ele falar aí sobre o curso de guitarra online meu nome é Valdo Melo e vim falar um pouco aqui do curso de guitarra online do professor Daniel Sherman fazer uma breve história minha, eu sou baterista faz 25 anos, toco na noite e tudo mais mas a questão de três anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a me interessar por violão também comecei a procurar na internet curso de guitarra e tudo mais nunca tinha feito curso nenhum e não tenho a experiência também que vários alunos falam que eu escuto que aquele professor enrola, o outro também enrola eu tive aula presencial, não dava certo, evoluía muito pouco então eu resolvi, depois de um tempo, entrar no curso do Daniel comecei a fazer via Skype e logo gostei do curso porque já desde aquela época ele sempre deu um suporte acima do normal assim né hoje em dia tornou, o curso se tornou online então tem os módulos no curso que a gente assiste e em cima disso também tem um suporte muito, mas muito bom que não deixa a desejar em nada e a gente sente realmente evolução questão de um ano que eu faço o curso e eu já senti muita, mas muita melhora e o pessoal também das minhas bandas que às vezes a gente brinca tudo também estão tudo impressionados assim falam, nossa, o que aconteceu né falam, ah, estou estudando né estou com uma plataforma muito boa de curso e o professor também é excelente porque está sempre disposto a ajudar ele não segura informação basta o aluno querer que pronto vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar como normalmente tem que ser os resultados vão acontecendo então eu indico o curso do Daniel de guitarra online com certeza 100%, 200% porque realmente eu evoluí em questão de meses muito, mas muita coisa estou compreendendo muita coisa que pra mim antes era ouvia nas bandas o pessoal falando ah, vamos fazer aí vamos tocar essa música em Lá menor vamos tocar essa música em Ré maior eu ficava boiando né então é isso não tem o que falar do curso a plataforma, metodologia, suporte é tudo, 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 cinco estrelas é isso aí galera vem fazer o curso com a gente participar do nosso grupo de WhatsApp que também é fantástico todo mundo, dependente do nível comenta isso, aquilo e todos com o objetivo de ajudar é isso, um abraço muito obrigado Valdo obrigado pelas palavras obrigado por fazer parte desse time também e obrigado por indicar o curso de guitarra online então vamos lá é o seguinte a lindués ela começa com o Lá menor então vocês já estão vendo que eu estou utilizando aqui um capotrache, uma abraçadeira como queiram falar, tá legal mas os acordes dessa música de forma simples sem pensar ainda nisso daqui são o Lá menor super facinho Lá menor depois o Fá tá legal depois o Dó e depois o Sol só isso aí seguindo a lógica do Caged que é uma coisa que eu ensino com bastante digamos assim força no curso de guitarra online a gente pega a abraçadeira aqui e transfere todos esses acordes pra cá então o Lá menor vai ser no modelo do Mi menor aqui o Fá vai ser no modelo de Dó o Dó no modelo de Sol e o Sol no modelo de Ré e aqui eu vi o clipe da música o guitarrista está tocando exatamente aqui mas tem um detalhe ele mantém uma nota sempre ali na ponta que é a nota Sol isso pode ser feito aqui também com acordes mais simples tá legal e ele está usando uma telecastra então por isso que eu estou utilizando o captador aqui do meio o single tá pra dar esse som mais instalado tá legal então tu pode manter aqui vai fazer o Lá menor e coloca o dedinho aqui aí faz o Fá ao invés de fazer o Fá inteiro aqui faz aqui embaixo só como se fosse um Dó tá vendo no curso de guitarra online eu ensino esse recorde aqui tá legal que é o Fá 7 mais e aí fica fácil depois de memorizar esse acorde colocando mais esse dedinho aqui com esse desenho aqui depois o Dó aqui e mantém o dedinho aqui e depois o Sol aqui então ele fica aqui aí aqui na outra posição ele vai fazer isso daqui pega a mesma nota Sol aqui ela está bem aqui então tô careca aí o Fá o Dó aí o Mi menor perdão o Ré o Sol aqui ela não precisa nem movimentar o dedinho aqui né e ela fica nisso né é só isso a música inteira e ele fica só aqui exatamente como eu estou fazendo aqui Lá menor no modelo de Mi menor só que é o Lá menor com o sétimo depois o Fá com nona adicionada aqui ó tá legal depois o Dó aqui ó tá legal e depois o Sol no modelo do Ré Lá menor no modelo do Mi menor Fá no modelo do Dó Dó no modelo do Sol e Sol no modelo do Ré aí depois tem uma outra música que é Só Quero Ver Você ele vai substituir o último acorde que é o Sol por um Mi menor aí ele faz aqui ó tá aí no caso aqui tu pode fazer o Mi menor aqui então ele faz agora eu não lembro eu só não quero eu não lembro a melodia mas ele mantém a mesma coisa Dó aí o Mi menor ó mantém o dedinho aqui ó a mesma coisa aqui tu vai te fazer ó Lá menor Fá Dó aí o Lá do Mi menor vai pegar aquele Dó aquele Sol que tava aqui ó tá legal e coloca um dedo aqui em cima só na nota Mi ó esse aqui seria baseado no modelo de Lá menor do Cagédio né e só isso eu não consegui escutar é a música por muito tempo assim né enfim tô gravando um monte de coisa aqui e mas pelo que eu percebi é o som da guitarra limpa não sei se tem uma outra guitarra que é a gravação não sei se foi ao vivo se eles fizeram depois em estúdio enfim mas eu notei que é esse som de guitarra mais limpa que sobressai deve ter alguma outra guitarra gravada ali com um driver pra manter a mesma lógica tá legal ou depois o Sol ou o Mi menor tá então é uma música muito simples não tem segredo não tem quase solo não tem solo a guitarra só tem mesmo essa questão de manter essa notinha na ponta aqui tá legal então se inscreve no canal conhece o curso de guitarra online dá um joinha e ativa o sininho de notificações tá bacana? então é isso aí um abraço e até o próximo vídeo